Os números do voto espontâneo, aquela escolha que o eleitor faz sem ver a lista de candidatos. Quando esses números vão ficando iguais aos do voto estimulado, que é quando o eleitor vê a lista, a leitura dessa pesquisa é que se trata de votos consolidados. É o que já acontece com as intenções de voto em Lula e em Bolsonaro. Outro dado que reforça aquele é este. Mais de 80% dos eleitores dizem que já decidiram o voto. Lula tem seus maiores índices entre quem ganha até dois salários mínimos, entre mulheres, católicos, os que têm até o ensino médio e no sudeste. A discutida, desejada e temida hipótese de vitória de Lula no primeiro turno ainda fica na média das pesquisas mais recentes, fica na margem de erro. Há quatro dias da eleição, as expectativas, como ficou claro no último banho de eleições, as expectativas se concentram em algumas palavras. Rejeição, voto útil, abstenção. Com mais peso em abstenção. Que Lula vem combatendo e intensificando esse combate com apelos pelo comparecimento às urnas. A abstenção é pior para ele.